Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pra gente te convidar a todos os dias a assistir minha live no Facebook Gaming. Todo dia tem live lá pra vocês terem. Todo dia a gente grava lá, beleza? É no facebookgaming.fitelisgg. Também se inscreva no canal, dê essa força, bora bater os dois mil até o final do ano. Que bom vídeo! Começou o evento aí, da tempestade na Ilha de Sipta. Vamos atrás de tudo. Agora vamos ficar aqui até o último homem. Meus guerreiros já estão chegando aí, meu exército. Até o último homem. Pode invocar o boss. Invoca. O que eu quero é ele. Bora. Vai gradativamente. Ih, eu tô precisando de água, mano. Tô chegando. Cadê o senhor? É eu. Tô aqui. Tô aqui parado aqui, pô. É aqui que eu vou ficar. É aqui que o pau vai quebrar. É aqui que vai estralar os... Eu quero, eu quero. Jeste, tu chegou. O seróide, você vai morrer num instante. Danada. Seus bichos me bugou aqui, ó. Invoca. Cadê ele? Não vai invocar, não? Bora. Solta os bichos. Tá com medo agora, é? Daqui a pouco o pau quebra. Já que começa. Aí, ó. Começou a aparecer aqui, ó. Apareceu? Boa, boa. Aí, ó. Tão chegando. Vambora. Vem pro pau. Vambora. Cadê o boss? Ó, invocou aqui pra trás. Ó, o boss aqui, Will. O boss aqui, ó. Tá. Ele tá atrás de mim, deixa ele vir. Morreu? Morreu? eu falei semana que ele dava a gente que o cara pega o cavalo pega um cavalo e vem vem com cavalo aí a nada não pode vir não pode vir pode vir com o cavalo não vai morrer de novo eu não tô invocando os bichos começam a invocar mas daqui a pouco né agora não eu já matamos já mas tem mais eu falei aquela hora aquela hora ele me deu também mano é que ele lança a chama dele é absurdo você quer que eu pegue seu lute ou deixa aqui vou deixar aí beleza você nunca vai voltar pra sua morte você nunca vai voltar pra sua morte deixa os pets lá também proteger meu corpo tá tudo em cima do seu corpo E aí Por que eu estou fazendo isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Miseria Eu não vi um buraco Quase fui Que beijo Voltei Pegou? Quase Aperta Quase Eu não vou voltar para a sua vida. Agora começou a vir bicho Tô indo, tô indo, tô indo aí O outro chegou aqui também, mais um guerreiro Tô indo, tô indo, tô indo E aí E aí, rapaz Tá nascendo o bicho aí, hein? Cadê o boss, cadê o boss? Não, não, pega agora Você nunca vai arrastar na sua morte Hum. Nossa, é verdade, eu deve ter perdido os... Ihhh Nossa, perdi 4 marcas também Tristeza morrer, viu? É Cadê vocês? Tô... Eles tá aí? Tô aqui Tô aqui, correndo aqui, caçando que não nasce bicho Ali, ó, nasceu, só foi pra lá Rapaz, tira esse cavalo em cima de mim, homem Você tem que meter a cutelada no dragão lá? Tem que ser dragão Ali, ó Tem que ser cutelo ou pode ser cutelo? Cutelo, cutelo Aqui Aqui, ó Tem que meter na cabeça do dragão aqui, ó Ó, o cavalo não tá seguindo ninguém, não O peregrino aqui, ó Aqui é o que eu vi Ah, tá 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 Aqui, ó Oh, mais bichos aqui. É o que eu não pus, não. Você nunca vai voltar a sua morte. Minhas ruas são feitas para o seu. Ah! 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 Olha o dragão ali, olha. O Boss, o Boss. Cadê? De onde eu to indo. Cadê o Boss? Está aqui, na minha frente. Abre. A frente. Agora vai começar a estacar a bicha aqui, viu? Ah! 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 Minhas ruas são feitas para a frente. Ah! 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 Não. Ah! 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 E não cai não, mano. Eu fiquei parado, seus bichos me bugou. Ai, ai, ai. Cutelada nele, cutelada nele aí, dá cutelada nele. Não vai ter que matar a vida dela. Vai ter que matar a vida dela. Não, tá tudo. Não vai ter que matar a vida dela. Ah, vai ter que matar um dragão. Deixa quebrar ele. Mata ele. Ih, olha o dragão ali, olha o boss ali no cara ali, olha. Let's place on the other. Baby, come down. Ah, let's die. Oh, 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 oh. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah. VENENO? VENENO? SANGRAMENTO? VENENO? SANGRAMENTO? É... roubar demais! Eu adoro! Vem que tá tendo sangramento ali! Minhas pedras estão próximas! É o bicho que tá quase morrendo aqui! Tá com sangramento, deixa eu ver aqui! Cutelo! Cadê o cutelo? Cutelo nele! Cutelo nele lá! Pera aí! Deixa eu só pegar antes! Aí ó! Pra dar cutelada! Aí ó! Pra dar cutelada! Ah! 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 Cutelo no dragão lá! Ah! 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 Você nunca vai cair! Eu não vou cair! Não vou cair! Eu não tenho nada melhor! Nossa senhora, olha esse veneno. Matou, jáама. Olha, moleque! Ainda bem que eles não se dão dano né mano. Ainda bem que eles não se dão dano né mano. eu tô pegando só dos que eu vejo mano eu também tô tentando procurar aqueles... os povos aqui então... vai ui procura mais um boss mano precisamos de mais um boss só eu estou tentando Ah, tem um boi aqui, mini boi Não, mini boi não adianta não O que você quer dizer? No, nada, nada Não há nada melhor Não há nada melhor Acho que minha morte Não há nada Não há nada O que? Não peguei nada. 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 Não tem um tem um guerreiro aqui que nem tá batendo mano. Não peguei nada. 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 o dragão dragão aqui William matar o boss foco boss aqui em cima no morro vem em cima do morro aqui matar o boss William tá aqui em cima aqui ó foca nele foca nele que é o mais importante nosso cavalo a vida do cavalo eu vou morrer eu vou morrer porque cadê a rainha vem para cá vem aqui para cima por e o bosta atrás de mim velho e o bosta me pegar no meio da putaria eu não sei nem onde é o boy nesse meio tá aqui correndo atrás de mim que isso mano olha ele vindo aí ó ele me quer mano ele me quer não tem como ai já era vou morrer ele tá em cima de mim sai sai rola corre corre eu não parei não parei não para quieto e não vai parar não tem como não tem como só que eu vou morrer não tem como não tem como não é está aqui Não mudou não, tá em mim ainda. Aí eu peito, eu não ligo não, mano. Eu só não deixei ele dar uma baforada. Eu não vou voltar para a sua morte. Morreu, morreu, morreu. Peguei, o que importa é essência. Nossa, sai de perto agora do spawn dele, William. Tô fazendo a limpeza aqui, mano. Vou lá embaixo, ali tá cheio de corpo, ó. Fica aqui, vem aqui para baixo, ó, para o campo aberto, que é melhor para mim, do que essa montanha aí. Vem, nasce sim, vem aqui para baixo, ó. Não, aqui embaixo, ó. Ele morreu? Morreu, é por isso que eu tô falando. Não, não ir lá. Tem uma espécie de nasce lá, não matam, tá ligado? Tô limpando o chão aqui, mano. Tá cheio de corpo de bicho, mano. Poxa? Tô limpando o chão aqui. Tô limpando o chão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.